Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o discurso do Papa Francisco à Cúria Romana, discurso que ele fez alguns dias antes do Natal e no qual ele fala das diversas doenças que atingem o Bispo, o Padre, a Igreja, a comunidade. Hoje, já lembramos algumas doenças, hoje falamos daquela doença que se chama do planejamento excessivo e do funcionalismo. Quando o apóstolo planeja tudo minuciosamente e julga que se fizer um planejamento perfeito as coisas avançam efetivamente, ele se torna um contador ou um comercialista. É necessário preparar tudo bem, mas sem nunca cair na tentação de querer conter e pilotar a liberdade do Espírito Santo, que sempre permanece maior e mais generosa do que todo o planejamento humano. Cai-se nesta doença porque é sempre mais fácil e confortável acomodar-se nas próprias posições estáticas e inalteradas. Na realidade, a Igreja mostra-se fiel ao Espírito Santo na medida em que põe de lado a pretensão de regulá-lo e de adomesticar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a criatividade, o frescor, a novidade plena. Por isso temos que estar abertos à ação do Espírito. Outra doença que o Papa lembrou é a doença chamada da má coordenação. Quando os membros perdem a sincronização entre eles e o corpo perde o seu harmonioso funcionamento e a sua temperança, tornando-se uma orquestra que produz ruído, porque os seus membros não colaboram e não vivem no espírito de comunhão e de equipe, aí estamos exatamente nesta doença. Quando o pé diz ao braço, não preciso de ti, ou a mão na cabeça, mando eu, causando assim mal-estar e escândalo, falta a harmonia dentro do corpo da Igreja. Este corpo fica um corpo desequilibrado. O Papa falou também de uma outra doença, chamada a doença do Alzheimer espiritual, ou seja, o esquecimento da história da salvação, da história pessoal com o Senhor, do primeiro amor. Trata-se de um progressivo declínio das faculdades espirituais, que num período mais ou menos longo de tempo, causa grave deficiência à pessoa, tornando-a incapaz de exercer qualquer atividade autônoma, vivendo num estado de absoluta dependência dos seus pontos de vista frequentemente imaginários. Nós vemos esta doença naqueles que perderam a memória do seu encontro com o Senhor, naqueles que dependem completamente do seu presente, das suas paixões, caprichos, naqueles que constroem em torno de si muros e hábitos, tornando-se cada vez mais escravos dos ídolos que esculpiram com as suas próprias mãos. O Papa falou também de uma outra doença, a doença da rivalidade e da vanglória. Quando a aparência se torna o objetivo primário da vida, esquecendo as palavras de São Paulo, Esta é a doença que nos leva a ser homens e mulheres falsos, e a viver um falso misticismo e um falso quietismo. O próprio São Paulo define estes como inimigos da cruz de Cristo, porque gloriam-se da sua vergonha estes de São Paulo que estão presos às coisas da terra. E o Papa lembra também a doença da esquizofrenia existencial. É a doença daqueles que vivem uma vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do progressivo vazio espiritual, que nem doutoramentos nem títulos acadêmicos podem preencher. Uma doença que acomete frequentemente aqueles que, abandonando o serviço pastoral, se limitam às questões burocráticas, perdendo assim o contato com a realidade, com as pessoas concretas. Deste modo, criam um mundo paralelo, seu, onde põem de lado tudo o que ensinam severamente aos outros e começam a viver uma vida escondida e muitas vezes dissoluta. A conversão é muito urgente e indispensável para esta gravíssima doença. O Papa fala também de uma outra doença, que é a doença das musmurações e das críticas. Trata-se de uma doença grave, que começa de forma simples, talvez por duas fofocas apenas, e acaba por se apoderar da pessoa, fazendo dela uma semeadora de zizânia, como Satanás, e em muitos casos, homicida a sangue frio da fama dos próprios colegas e confrades. É a doença das pessoas que o Papa chama de velhacas, que não tendo a coragem de dizer diretamente, falam pelas costas. São Paulo nos adverte fazer tudo sem murmurações nem discussões para ser desirrepreensíveis e íntegros. precisamos nos livrar, diz o Papa, do terrorismo das fofocas, tantas vezes presente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. É mais uma doença, a doença de divinizar os líderes. É a doença daqueles que fazem a corte aos superiores, na esperança de obter a sua benevolência. São vítimas do carreirismo e do oportunismo. Honram as pessoas e não Deus. São pessoas que vivem o serviço pensando unicamente no que devem obter e não no que devem dar. Pessoas mesquinhas, infelizes e movidas apenas pelo seu egoísmo fatal. Esta doença poderia atingir também os superiores, quando fazem a corte a algum dos seus colaboradores para obter a sua submissão, lealdade e dependência psicológica. Mas o resultado final é uma verdadeira cumplicidade. é a doença da indiferença. A indiferença para com os outros. Quando cada um só pensa em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas. Quando o mais experiente não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos experientes. Quando se teve conhecimento de alguma coisa e guarda-se para si mesmo em vez de compartilhá-lo positivamente com os outros. Quando por ciúmes ou por ser astúcia se sente alegria ao ver o outro cair em vez de levantá-lo e encorajá-lo. E há uma doença chamada doença da cara fúnebre, ou seja, das pessoas rudes e amargas que consideram que para ser sério é preciso pintar o rosto de melancolia, de severidade e tratar os outros, sobretudo aqueles considerados inferiores, com rigidez, dureza e arrogância. Na realidade, muitas vezes, a severidade teatral e o pessimismo estéreo são sintomas de medo e insegurança de si mesmo. O apóstolo deve esforçar-se por ser uma pessoa gentil, serena, entusiasta e alegre, que transmite alegria onde quer que esteja. um coração cheio de Deus é um coração feliz que irradia e contagia com alegria todos aqueles que estão ao seu redor. Disso nos damos conta imediatamente. Assim, não percamos aquele espírito jubiloso, bem-humorado e até auto-irônico que faz de nós pessoas amáveis, mesmo nas situações difíceis. quanto bem nos faz uma boa dose de humorismo. Faz-nos muito bem recitar frequentemente aquela oração de Santo Tomás Mor pedindo a Deus a graça do humorismo. Que nós possamos avaliar bem a nossa maneira de viver a fé, de ser cristãos, de viver em comunidade, descobrir qual destas doenças nos atingem e partir para uma verdadeira conversão. Deus nos abençoe neste propósito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.